Bom gente, mais uma pequena receita. Me pediram para fazer o sabão de sal sem o amaciante, tá bom? Então eu vou fazer somente com 2 litros, eu botei aqui 80 gramas só de sal, eu tenho água aqui, eu já vou deixar com que ela caia aqui, para poder dissolver o sal logo. Vou botar só 80 gramas. Pronto, e agora aqui, vou colocar 200, deixa eu ver quanto tem aqui, 700, 280, quase que passa, quase nada. Deixa eu ver, estou olhando assim no alto, gente, porque tem um editor aqui, tá? Isso que eu coloquei aqui assim, aqui é 500, aqui é 300, então se não tinha 700, botei 200, tá certo. 200, gente, vou botar mais aqui. E agora vou colocar a nossa famosa soda cáustica. Eu peguei a minha máscara, 280 gramas de soda cáustica, 99, tá? Ela dissolve super rápido, muito, 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 muito rápido. Tão rápido que a gente não precisa nem desligar ali, tá? E vamos colocar 2 litros de óleo. Somente. A batedeira tá ali, se forneceu, achar necessário, tá, gente? Deixa eu usar, porque às vezes eu recebo um óleo bom, e às vezes o óleo, não sei se, principalmente, sujo, eu não sei, né? Porque a gente, como, quando ganha, a gente não sabe, né, a proveniência dele. A gente mistura aqui um pouquinho, ó, vê que já tá ficando meio, já mudou do cor. Agora chegou a hora de acrescentar o principal que me pediram. Mas me pediram pra não colocar o amaciante desta vez. Por isso... Não coloquei. O meu mixer tá dando tilt, funciona quando ele quer. É por isso que eu tô usando mais a batedeira. Eu coloco ali pra bater, depois quando eu vou ver ele tá cheio d'água dentro, se eu vou bater alguma coisa. Então é até arriscado de eu levar um choque, né? Aí eu vou pegar a batedeira que tá aqui. E aí Vamos lá. Não vou deixar engrossar muito, gente, porque depois fica ruim pra sair da forma e o sabão não fica bonito. Eu descobri que deixando ele engrossar aqui mais, eu tenho que bater o necessário assim, a ponto dele ficar tipo um doce de leite. Não necessariamente um doce de leite daquele duro, entendeu? E aí ficou o sabão mais direito. Gente, meu sabão está lisinho. Está tudo enrugado quando eu coloco o plástico. Está tudo enrugado. Também tem outra coisa, gente, a gente batendo ele, deixando ele assim quase a ponto. Você não pode nem sair de casa, porque aí ele endurece e passa da hora de você cortar, tá? Como eu vou sair agora, eu vou à igreja, então o meu eu vou parar por aqui, tá? Ele já está pronto. A forma agora eu vou colocar aqui, o sabão na forma. Vou colocar com plástico. Apesar de não gostar, mas vou colocar. Ó, viu por que que eu não gosto de botar com plástico? Não gosto. As pessoas perguntam, não gosto por quê, Andréia? Eu não gosto, gente, não gosto. Depois eu arrumo. Viu o que eu falei pra vocês? Ó, se eu deixasse ele muito grosso, ele não ia ficar assim lisinho por cima. Entendeu? Bonito. Olha, sai naturalmente aqui. E aqui eu já sei que ele já está no ponto, tá? Pra ser colocado. Com o tempo a gente vai pegando experiência, né? Ou pelo menos eu acho. Então aqui, vou acertar e a gente vai ver como vai ficar esse sabão só de sal. Eu queria colocar um pouquinho de glicerina, mas ele ia ficar parecido, né? Porque eu botei, eu fiz os de sal e açúcar. Mas o sal, gente, ele não é agressivo pras nossas mãos, pra gente. Ao contrário, ao contrário, ele é perigoso pra saúde, ó, interna, tá? Porque no caso aqui do sabão, ele significa limpeza, bactericida, ele branqueia. Ele ajuda na limpeza, tá bom? Então vamos aguardar ele ficar pronto. Ó, como é que ele ficou bonito. Mesmo com plástico. Beijão pra vocês. E estou indo pra igreja e vou orar por vocês. Beijão. Olá, gente. Estamos agora aqui com o resultado do sabão de sal. Somente de sal. Porque eu faço o meu sabão de sal e coloco o amaciante. Então a pessoa me pediu, Andréia, dá pra você tirar o amaciante e fazer pra mim? Aí eu fiz uma pequena quantidade, somente com dois litros, tá? Ele não tá, como vocês veem, não tá cortado de forma igual. Eu fiz umas barras maiores e outras menores. Aqui, tá? Mas, não diferencia em nada. Porque deu 12 barras da mesma forma, tá bom? Então nós vamos agora desenformar aqui. Ele ainda por dentro, ele ainda tá um pouquinho... É, um número, tá, gente? Você sabe que esses pedacinhos assim eu guardo. Tô sempre me repetindo. Mas pra que vocês não esqueçam. Esse aqui eu coloquei o plástico. Que eu não gosto muito, vocês sabem, né? E o que eu pude observar, até pelo outro sabor que eu fiz. Quando a gente coloca o plástico, ele demora um pouquinho mais pra enregistrer. Por exemplo, esse aqui já tem mais de três dias que eu fiz. Ele demorou e cria um pouquinho de água. E eu gosto daquele lisinho, igual eu fiz de babosa, igual eu fiz de fermento, entendeu? Eu gosto mais daquele jeitinho. Porque aí, na lateral aqui, fica assim essa deformaçãozinha assim. E eu, assim, a gente já tem tanto trabalho pra ficar consertando, 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 né? Tô preguiçosa não, gente. Mas é porque eu trabalho muito, tá? Como vocês podem ver, é porque me pedem receitas grandes. E pra fazer uma receita grande, dá trabalho, né? Mas eu faço com todo prazer. Ó, gente, ficou lindo. Lindo, 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 lindo. Tá vendo? Eu vou cortando aqui, pra trás. Ó. Por isso que eu não gosto de... Vou esperar um pouquinho mais secar, mais... É porque a gente fica... Eu, por exemplo, fico sem espaço. Que eu ainda tenho que arrumar um cantinho direitinho. Tô arrumando ainda o meu cantinho pra poder tá colocando, estocando as minhas coisas. Mas, ó, quando acontece isso, eu acerto, assim, com a faquinha, tá? Pra ficar uma barrinha bonitinha. Isso aqui vai ficar aqui. Mas, de qualquer forma, eu não vou deixar tudo aqui. Eu vou botar na bacia. Porque eu deixo na bacia, e aí a minha filhota, ela vai ver a bacia, ela depois chega da escola. Quando ela chega da escola, ela vai plastificar tudinho pra mim. Graças a Deus. Agora mesmo, ela tá lá plastificando aquele sabão de... De fermento. E o de babosa. Que é muita barra. É 74, mais 93, né? Olha tudo isso. Ó, ficou uma barra bonita. Olha que barra. Gente, eu sinto uma vontade de dar uma mordida de um fósforo de maracujá. E morro pra vocês verem. Ai, eu quanto pequena eu comia sabonete. Minha irmã também. Sabe o que minha mãe contou? Que a minha irmã, quando eu ia na casa do padre, perguntava pro padre, né? Na época nós éramos católicas. Que a minha irmã queria sentir o cheiro do perfume do padre. E pedia o padre pra poder morder o sabonete também. Minha irmã também tinha a mesma coisa. Eu chegava na casa do padre e pedia pra sentir o cheiro do sabonete. Só essas mordidas de criança mesmo, né, gente? Então, gente, tá aí o nosso sabão de sal, tá? Graças a Deus. Ficou lindo. Deu 12 barras. As barras não estão cortadas de tamanhos iguais. Eu sei porque eu fiz isso, tá? Mas vocês podem estar fazendo de formas desiguais. Eu sei que minha balança tá um pouquinho defeituosa. Mas assim, ó. A média de 250 a 300. Como ela tá aqui com 40, deu 200. Então, 280 gramas essa barra aqui. Isso, certinho. 280 gramas uma barra dessa aqui. E fiz barrinhas pequenininhas também, ó. Que deu 200 gramas, tá? Então, gente. Um dia lindo pra vocês. Apesar de que... Não é porque tá chuviscando essa chuva fininha, esse frio. Que o dia não vai ser lindo, né? O dia é lindo porque você amanheceu respirando. O dia é lindo porque você tem um alimento na sua casa. E se você não tem, nós vamos orar por isso. Pra que tenha alimento na sua casa. Porque você acordou com saúde. Porque seu filho tá com saúde. E se não está, em nome de Jesus, eu declaro agora. E a saúde dele vai voltar. O Senhor vai tocar. Tá? Então, vamos assim, dia positivo. Tá bom? Assim, ainda mais a gente tá fazendo aqui o sabão de sal. Sal, na Bíblia fala que é o que dá sabor à vida, né? Que o crente sem sal é a mesma coisa que nada. Porque sal é o que dá sabor. Então, vamos fazer assim. Vamos ser o sal. O sal do dia. Nós vamos esquecer o sal da vida. Vamos ser o sal do dia. Vamos dar sabor. Vamos dar alegria. Vamos amar. Entendeu? Vamos valorizar. Imagina uma comida assim, sem sal, sem nada. Que coisa insípita. Uma coisa assim, né? Enjoada. Então, vamos ser diferentes. Vamos ser não melhores. Vamos ser diferentes para que nos tornemos ainda melhor. Pro outro, pra gente mesmo, pra nossa vida, pra nossa família. Porque a positividade, o amor, né? A gente ser assim, isso ajuda a levantar o ânimo. E o ânimo faz com que a gente tenha força, que a gente tenha ideias, que a gente trabalhe, que a gente produza mais. Certo? Beijão enorme pra vocês. Amo vocês demais. Tchau. 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 Tchau.